No local da partida entre Itália e México, os manifestantes foram detidos pela polícia. Eles protestavam contra o alto custo de vida na cidade sede da Copa e o aumento da passagem de ônibus. A confusão terminou com seis detidos pelo batalhão de choque. Segundo a PM, foram apreendidos seis artefatos com os manifestantes, entre eles dois coquetéis Molotov. Para evitar que as pessoas se aproximassem do estádio, a polícia formou vários cordões de isolamento.